Aí a polca caiu. Se você não fosse me botar, você tinha ganhado. Tu sabe? Meu santo é forte, Juliette. E o meu? E o meu? Que eu nunca te botei. Agora tu me botou e eu votei, otário. Nunca te botei. Eu fui pra cinco, parei dois. Ela botou em mim e sete. Um voto! Num reta a menina da tua vida. Não dá até a menina. Para, Juliette. Agora o teu foi de reto. E eu votei, babacó. Pra ver sua força. Cadê o Gil? Eu só dá pra te beijos. Mas em beijos é ódio, é desejo. É sonho, é ternura. Caralho, namora. Botaram muito pra gente. Ele tirou muito pra cara da gente. Beijo na cama. Provoca louco. Dois palmos.